Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Onze horas havendo passado, chega a tarde e o dia termina. Entoemos louvores a Cristo, que é a imagem da glória divina. Já passaram as lutas do dia, o trabalho por vós contratado. Dai aos bons operários da vinha, dons de glória no reino esperado. Ó Senhor, aos que agora chamais e que ireis premiar no futuro. Por salário, dai força na luta e na paz um repouso seguro. Glória a vós, Cristo Rei compassivo. Glória ao Pai e ao Espírito também. Unidade, trindade e indivisa. Deus e Rei pelos séculos. Amém. Todos os dias haverei de bendizer-vos e contar as vossas grandes maravilhas. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor da vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Narram todos vossas obras poderosas e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os dias haverei de bendizer-vos e contar as vossas grandes maravilhas. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Estáis perto de quem pede vossa ajuda. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. E vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser, seu nome santo, desde agora, para sempre e pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam. Estais perto de quem pede vossa ajuda. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do Universo. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente, vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do Universo. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas vão de vir perante vós e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do Universo. Leitura breve Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo, e conduziu-nos a Deus. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo, e conduziu-nos a Deus. Foi morto na carne, mas vive no Espírito, pelos ímpios o justo, e conduziu-nos a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo, e conduziu-nos a Deus. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havias prometido a nossos pais. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havias prometido a nossos pais. Aclamemos a Cristo Jesus, esperança daqueles que conhecem o seu nome, e peçamos confiantes. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo Jesus, Vós conheceis a fragilidade da nossa natureza, sempre inclinada para o pecado. Fortaleceia com a vossa graça. Senhor, tende piedade de nós. Tende compaixão da nossa fraqueza humana, sempre propensa ao mal. Por vossa misericórdia, dai-nos o vosso perdão. Senhor, tende piedade de nós. Vós aceitais benigno a penitência para reparar a ofensa. Afastai de nós os castigos que merecemos pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Vós que perdoastes a pecadora arrependida e carregastes nos ombros a ovelha desgarrada, não nos recuseis a vossa misericórdia. Senhor, tende piedade de nós. Vós que pelo sacrifício da cruz abristeis as portas do céu, acolhei na eternidade todos aqueles que nesta vida esperaram em vós. Senhor, tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, que quiseste salvar o mundo pela paixão de vosso Cristo, concedei que o vosso povo se ofereça a vós em sacrifício e seja saciado com o vosso amor imenso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.